Sarcopenia. Você sabe que doença é essa? Você sabe que pode ter essa doença sem mesmo saber disso? Então fica ligadinha aqui nesse vídeo para saber se você tem essa condição e como você pode tratar. Sarcopenia é uma doença causada pela perda da massa muscular secundária ao envelhecimento. Os sintomas são vários. Sarcopenia pode apresentar dificuldades para realizar atividades do dia a dia, como carregar algum objeto ou peso, caminhar pequenas distâncias, agachar, levantar, subir escada, entre outros. A sarcopenia também está relacionada a problemas de saúde, como quedas e fraturas, falta de memória, depressão, osteoporose, artrite, artrose, problemas na coluna e articulações, demência, perda da independência e até mesmo a maior risco de óbito. Além disso, a sarcopenia também aumenta o risco de câncer, AVC e infarto. Se cuida, hein? E como você pode tratar essa doença? Caso você a tenha, a resposta é simples. Com massa muscular. Se a sarcopenia é uma doença causada pela falta da massa muscular, somente a massa muscular pode te ajudar a reverter esse quadro. E se é de massa muscular que você precisa, então já clica aqui no meu nome e me segue. Por isso, no meu perfil, eu ajudo mulheres maduras a ganhar massa muscular para envelhecer de forma saudável e com qualidade de vida. E se você conhece alguém que pode ter sarcopenia, manda esse vídeo para ela. Essa simples ação pode salvar uma vida.